Se liga no Rapidex, que é o resumo da semana que preparei só para você. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e bora para o vídeo! Segunda, 22 de janeiro, José Inocêncio fica entre a vida e a morte ao ter o corpo despelado por Jagunço de Firmino. Terça, 23 de janeiro, José Inocêncio se encontra com Maria Santa pela primeira vez no cortejo do Boi Bumbá. Quarta, 24 de janeiro, Venâncio, pai da Santinha, ameaça matar José Inocêncio ao saber que ele está interessado na filha. Quinta, 25, Maria Santa avisa ao pai Venâncio que vai embora de casa. Sexta, 26 de janeiro, depois de comunicar a Venâncio que está embuchada, ou seja, está grávida, Maria Santa é abandonada na porta da casa da Jacutinga. Sábado, 27 de janeiro, Belarmino fica de Tocaia à espera de José Inocêncio e atira contra ele. Eu sou a Denise, seja bem-vindo ao canal Vivendo e Acontecendo. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E se você puder e quiser, deixe também um comentário que eu vou ficar muito feliz. E se você puder e quiser, deixe também um comentário que eu vou ficar muito feliz. E se você puder e quiser, deixe também um comentário que eu vou ficar muito feliz.